O dia 8 de janeiro de 2023 entra para a história do Brasil, infelizmente, de forma negativa e trágica por demais. Não posso começar esse vídeo de outra forma, senão repudiando veementemente os atos de ontem que ocorreram no Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal. Não existe justificativa alguma para os atos de vandalismo, baixeza moral e espiritual que acometeram a sede de nossas instituições, que, por mais falíveis que possam ser, em especial alguns dos seus membros, não podem ser vítimas de atos dessa natureza. Afinal de contas, uma das premissas do conservadorismo é o respeito às instituições e ao que elas representam. Todas as críticas podem e devem ser feitas aos indivíduos que, imbuídos de poder, usurpam a função pública delegada a si, atacam e vilipendiam o Estado Democrático de Direito, enquanto pousam e se apresentam de arautos da democracia. Não tenho dúvidas em afirmar que o acontecido de ontem é resultado de outras ações que já há um tempo convulsionam o tecido social brasileiro. Mas friso que nenhuma dessas ações justificam a barbárie e a selvageria praticada por alguns que se dizem patriotas. Nunca serão. Talvez nunca o foram de verdade. Desejo profundamente que todos aqueles que participaram desse cataclisma sejam punidos a rigor da lei e segundo os ditames de nossa Constituição Federal. Mas ao contrário de narrativas já criadas pela grande mídia e personalidades da esquerda, eu particularmente não enxergo nesses atos uma liderança definida, tampouco um plano de ação. Nota-se nos vídeos que circulam nas redes sociais que muitos ali estavam pelo afã do momento e aproveitaram o efeito manada para externar suas insatisfações pessoais, políticos e ideológicas. Todavia, não é destruindo, vandalizando, incendiando ou furtando o patrimônio público que mudaremos a realidade do nosso país. Que as cenas de ontem sirvam de exemplo do que não se fazer. E que fique também claro que tal expediente não é exclusividade da extrema direita. Afinal de contas, pessoas amorais existem e subsistem nos dois lados do espectro político. Algumas, inclusive, chegam ao poder. Não preciso aqui, nesse vídeo, pontuar todas as vezes que a extrema esquerda agiu de forma não democrática. Os exemplos estão aos montes e muitos deles estão documentados e registrados nos anais de nossa recente história. Por fim, aqueles que, assim como eu, se identificam como sendo de direita, terão ainda agora um caminho mais difícil a trilhar, para parecermos normais e não radicais após o ocorrido de ontem, visto o estigma e a mácula inerente ao nosso posicionamento político. Afirmar-se de direita nunca foi fácil em nosso país. Agora, menos ainda. Mas, meus amigos, não devemos desanimar, tampouco recuar ou desistir da defesa de nossas bandeiras. Agora, mais do que nunca, é hora de externalizar, mostrar ao mundo nossas qualidades e virtudes, de forma que as pessoas sensatas entendam que estes vândalos de ontem não falam por nós e tampouco nos representam. O joio e o trigo da direita tupinequim estão postos à mesa. Que esse joio seja tirado na lata do lixo da história para todos sempre. E que, enquanto isso, nós temos como missão de plantar o trigo na esperança de colheitas futuras mais vindouras ao nosso favor. Esse, meus queridos amigos, estimados alunos que me acompanham nesse vídeo, foi o meu posicionamento, a minha nota oficial acerca dos acontecimentos no dia de ontem que acabaram por acontecer em Brasília. Tal fato lamentável, repudiável, desprezível por demais, sendo eu uma pessoa pública que me posiciono abertamente, sendo de direito e defendendo os valores e princípios que acredito eu serem os corretos e os coerentes para o desenvolvimento de uma nação, não poderia deixar de me manifestar e deixar aqui aberto, claro e transparente a todos que me acompanham o meu repúdio aos atos que ocorreram no dia de ontem. Essa é a minha opinião. Fique à vontade para comentar, compartilhar e colocar a sua aqui no espaço dos comentários. Mas penso eu que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse meu texto escrito na manhã de hoje acerca dos últimos acontecimentos em Brasília. Por esse vídeo é só. Agradeço a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da nota produzida pela minha humilde pessoa. Nos vemos já nos próximos vídeos. Se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.